T-Voz, sua TV online Chega de depilação dolorida, hoje o T-Voz dá uma dica importante para você que faz a sua depilação O produto certo é este, da Raco, o Depilling Você vai fazer a sua depilação sem dor, rápida e uma praticidade enorme Esse produto está revolucionando o mercado E a gente está aqui com o Tiago, que é liderança aqui em São Joaquim, na região dos produtos da Raco, o Depilling E a gente vai falar um pouquinho sobre esse produto Como que ele está revolucionando o mercado, Tiago? Esse produto ele vem revolucionando o mercado com a sua praticidade Um produto que chegou, como o Estevam disse, chega de depilação com dor, a praticidade é muito rápida, galera Vocês precisam experimentar esse produto Dá para fazer em casa tranquilamente, né? Tranquilamente, na rua, parou ali, tem pelo, acabou, 10 minutinhos, seus pelos deixam de existir em certo momento E fácil de encontrar esse produto para comprar, né? Basta procurar uma das pessoas que trabalham com a Raco, né? Perfeito, para comprar, temos espalhado aqui na região todos nossos consultores E é muito fácil Bom, e o T-Voz aproveitou essa oportunidade usando esse produto da Raco E a gente vai fazer uma demonstração Vamos lá então, Tiago, mostrar como que faz essa depilação? Ok, vamos fazer na prática Então vamos ao primeiro passo Pegue o seu Depili Agite bem Agitou? Agora escolhe a parte do corpo que você quer depilar Ok? Então vamos fazer agora isso na prática Observa como esse produto é maravilhoso Após agitar 30 centímetros Aplica ao corpo Agora, aguardar apenas 10 minutos Logo após os 10 minutos Vamos ver os resultados Olha a praticidade desse produto, gente Após aguardar apenas 10 minutos Olha a praticidade Um momento Após os 10 minutos Vamos lá Olha o que é melhor Vamos lá Legenda Adriana Zanotto